Fala galera! Muito obrigado pelas opiniões, pelas críticas construtivas, elas são sempre muito bem-vindas pode deixar aí nos comentários e hoje eu vou fazer um falso mandiopã usando papel de arroz eu já ensinei a fazer os rolinhos que vem lá da Tailândia, Indonésia, Filipinas, não sei da onde e também ensinei a pizza que vem do Vietnã e hoje eu vou fazer esse falso mandiopã que é muito simples você só precisa cortar, aqui eu vou cortar em oito pedaços o disco redondo e depois fritar em óleo quente e se quiser salpicar um pouquinho de sal e um bom apetite